Um homem de 33 anos morreu em confronto com a polícia militar em uma estrada rural perto do distrito da Varta, na zona norte da cidade de Londrina. Os policiais recebem a informação que esse rapaz estaria transportando drogas. O que a polícia faz? Arma um cerco. Ao armar esse cerco, o rapaz reage e começa uma troca de tiros. Acompanhe comigo na reportagem. A troca de tiros foi no meio de uma estrada de terra que liga as cidades de Londrina e Cambé, na região do distrito da Varta. Um homem teria reagido a uma tentativa de abordagem e fugiu pelo lugar com essa Kombi, entrando em meio ao milharal para seguir a pé, mas acabou baleado pela polícia antes. A polícia militar de Rolândia recebeu a informação de que um homem estaria trazendo armas de Bela Vista do Paraíso para Londrina. A PM fez um cerco na rodovia Carlos João Estras e se deparou com o veículo nas mesmas características. Houve perseguição por vários quilômetros até essa estrada rural. Foi encontrado ali onde ficou falta uma vítima. Ela se encontrava dirigindo um veículo Kombi. E ao se aproximar da viatura da PM, ele teria abandonado esse veículo e tentado adentrar ali ao milharal. É um local desprovido de iluminação, bem escuro. E provavelmente ele talvez teria vantagem de entrar na posse do milharal, teria vantagem de se esconder. SEAT e equipe médica do SAMU foram chamados, mas quando chegaram, nada puderam fazer. O homem já estava morto. No nosso chegado, o indivíduo já estava em óbito. Pedimos a presença da equipe médica, que também constatou o óbito e foi encaminhado agora para os órgãos competentes. Apenas um único indivíduo abatido. Não tinha outra solicitação referente a outro ferimento por arma de fogo. Apenas o indivíduo mesmo ali, de 33 anos, que foi abatido. O homem foi identificado como Raul Vitalino de Oliveira, de 33 anos. Duas armas foram apreendidas com ele, inclusive uma espingarda, e a Kombi foi recolhida. Ele abandonou o veículo em movimento. Tanto o veículo, como se prosseguiu ali, é um pequeno declive, né? E vindo a colidia ali com a cerca do veículo desgovernado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto